Desculpa, estou um pouco atrasado Mas eu espero que ainda tenha tempo De dizer que andei errado E eu entendo As coisas que são justificáveis E a volta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde eu entendo E quando você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo Que me faltava Amor, eu sinto a sua falta Na forma é morte da esperança Roubam um drink e roubaram seu carro Deixou uma lembrança A vida é mesmo coisa muito frágil Com uma roupa de uma relevância Diante da eternidade E o amor de quem se amará Por outro amei E quando você me procurar E que eu te dei Foi muito pouco, quase nada E que eu deixei Algumas roupas Algumas roupas Vem me adorar Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo Que me faltava Por outro amei Por outro amei Você me procurava E que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada, porque eu nem sei Como nas roupas temporadas, eu sempre sei Que você fez com tudo aquilo que me importava O que você fez com tudo aquilo que me importava